Gramática, professor Fábio Alves, do básico ao avançado. Hoje nós faremos uma questão, a questão de número 90, sobre adverbio e conjunção, logo depois da vinheta. Pois bem, pessoal, a questão é esta, a questão de número 90. Vou contar até 5, vocês resolvem, dão pausa e resolvem, e nós já corrigimos. 1, 2, 3, 4, 5. Questão fácil, mas claro, que exigia estudo do aluno, estudo em classes de palavras, classes gramaticais. De cara, você tinha as opções ali, e de cara o aluno tinha que entender que aquele ainda que é uma locução conjuntiva concessiva, não é uma conjunção concessiva, é um ainda que. Esse ainda que equivale a ir embora, pessoal. Olha, embora endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da tatá, 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 pelas vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto. Então, pela semântica, pelo significado, pela interpretação do texto, o aluno tinha que entender que conseguiria substituir aquele ainda que, por embora, que é uma conjunção concessiva. E a ideia que eu tenho aqui é de concessão. Ah, professor, como é que eu sei estudando? Estudando muito. Eu demorei para pegar. Logo lá, quando eu comecei a estudar, vinte e poucos anos atrás, realmente eu demorei para entender essa questão da concessão. Mas com o tempo, com leitura, com estudo, estudando gramática, estudando as conjunções, as orações coordenadas, subordinadas, a gente pega com certeza, tá? Agora, o que resolveria essa questão, né, seria essa... o advérbio, né? O advérbio, com certeza, o aluno não teria problemas aqui. Se ele estudou também, ali teria que saber. Mas aqui, aqui dá até para decorar, tá, pessoal? Ó, eu tenho um muito. Esse muito, que pode ser advérbio ou pronome adjetivo indefinido, né, Ele, a gente aprendeu no curso de advérbio, que o advérbio, ele se refere ao adjetivo, ao verbo ou ao advérbio. E por aqui, né, era isso que eu estava querendo dizer para vocês, o aluno mataria a charada e acertaria a questão. Porque alto, alto não é substantivo. Alto é um adjetivo, por isso que está o asterisco ali. Então esse muito, pessoal, só pode ser um advérbio de intensidade. É diferente de falar muito pão, muito dinheiro. Pão e dinheiro são substantivos. Então esse muito não é advérbio. É pronome adjetivo indefinido, tá, pessoal? Então bastante cuidado com isso e muita atenção, porque por aqui o aluno resolveria a questão. Eu tenho alto. Alto é um adjetivo. Então esse muito só pode ser um advérbio de intensidade. E acontece aqui, ó, com a palavrinha mais também, tá? Que ou é adjetivo ou é advérbio. Como é que eu sei quando é advérbio? Quando ele está, quando essa palavrinha está se relacionando com o adjetivo, com o verbo ou com um advérbio. O advérbio, ele não se relaciona com o substantivo. Se ele estiver se relacionando com o substantivo, não é advérbio. Ó, pão e dinheiro são substantivos. Então esse muito não pode ser advérbio. A mesma coisa vai acontecer ali. Isso aqui é uma questão de concurso. Qual que é diferente ali? Qual que vocês acham que é diferente? Ó, arroz é substantivo, esforço é substantivo e amor é substantivo. Feliz é um adjetivo. Então mais aqui é advérbio. As outras todas não, são adjetivos. Não é... Não é... A diferente é essa aqui, porque está se relacionando com o adjetivo. Mas é advérbio. Mesma coisa aconteceu aqui, né? Esse muito se relaciona com o alto, que é um adjetivo. Então só pode ser um advérbio. E claro, a questão... Perguntava ali na D, eu tenho concessão. A gente já viu o que é concessão, a ideia lá é de concessão. E aqui intensidade. Ele queria ideia. Eu só tenho que ir na letra D. Não tem outra alternativa. A ideia que eu tenho aqui, com certeza, ó, a locução ainda aqui e o advérbio, muito estabelecem nesse enunciado relações de sentido, respectivamente, de concessão. E intensidade, conforme vimos. E a maneira de vocês acertarem era aquela que eu falei pra vocês. Prestando atenção, né? Com qual palavrinha esse muito ou esse mais estão relacionados? Se estiver com substantivo, não é advérbio, com certeza. Quer ajudar o canal? Hoje eu vou pedir pra você clicar aqui embaixo no coraçãozinho no Valeu Demais. Sim, você pode fazer a sua contribuição bem pouquinha, bem pequenininha, tá? Que vai ajudar imensamente. Fora isso, se você não tiver dinheiro pra ajudar o canal, né? Você pode se inscrever, você pode curtir, pode compartilhar. Tem várias formas de ajudar o canal gratuitamente. E eu só tenho a agradecer de coração. Tá ok, pessoal? É isso aí.